Um sonho antigo e que tudo leva a crer que realmente vai sair do papel. Estou falando do Hospital Estadual, o novo hospital aqui da cidade. As imagens já estão aí na tela do JR23, mas é claro, o governador do estado de São Paulo tem a agenda programada para amanhã aqui em Franca. E há uma grande expectativa de que ele anuncie já o início das obras. Você acompanhou todos os detalhes dessa grande obra que Franca aguarda tanto com detalhes aqui no JR23. Desde quando surgiu aquela informação, que é uma informação extra-oficial, depois nós tivemos a informação já confirmada, tivemos o processo licitatório e agora tem vistoria que foi feita no local e agora o governador vem a Franca. Mas o Celso Kinder está na ponta da linha com a gente nesta terça-feira. É uma terça com cara de segunda, mas nós estamos aqui, né Kinder? Independentemente se tem feriado ou não, claro, sempre levando a informação. Mas eu gostaria que você trouxesse, recapitulasse as informações a respeito de como vai ser esse novo hospital. Boa noite. Vamos lá, Samuel Centro, é isso aí. Tendo feriado ou não, nós estamos aqui trabalhando com o maior prazer a toda a nossa audiência. Aquele boa noite de costume, é claro. Bom, Samuel, o novo hospital estadual de Franca vai beneficiar uma população de mais de 723 mil pessoas da região e será referência para atendimento de média e alta complexidade. Serão ao todo 200 leitos com 40 vagas de UTI para atendimentos adultos e pediátricos e 6 salas cirúrgicas. O hospital vai oferecer atendimento de clínica médica, cirurgias, exames, diagnósticos, terapêuticos e serviços de reabilitação. A população terá acesso a especialidades como cardiologia, ortopedia e oftalmologia, além de exames de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, cateterismo, ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia, raio-x, exames laboratoriais e biópsias. Os investimentos do governo do estado no novo hospital devem chegar a 230 milhões de reais. Só nesta fase de construção serão quase 150 milhões de reais em investimentos. Samuel Sintra. Pois é, só lembrando as imagens aí que você está vendo da Avenida São Vicente, local onde o hospital vai ser construído, e há aí a informação, né, realmente já confirmada da vinda do governador para esta quarta-feira, muitas autoridades, obviamente, também presentes. uma união de esforços, na verdade, em relação a essa obra, e a gente torce para que ela realmente comece e termine, já que vai ter a mudança no governo do estado de São Paulo. Lembrando que Franca vem sofrendo muito, né, com a falta de leitos, tem muitas pessoas que ficam à espera de regulação de vagas para internação. Então, é claro que este hospital não vai resolver da noite para o dia, mas é um investimento, pensando nos próximos anos, nas próximas gerações, e é extremamente importante. E tem aquela história, né, vamos, vem cá, claro, você que nos acompanha no JE23, quanto mais se investir em saúde e educação, melhor. Quanto mais equipamentos de saúde nós tivermos aqui em Franca, porque não vai atender só Franca, mas também em várias outras regiões, melhor, melhor construir o hospital e escola do que presídio. Sete horas e dez minutos, você que nos acompanha no JR23, aliás, sobre esse assunto, o prefeito Alexandre Ferreira também comentou. Vamos ver. Convidamos o governador Rodrigo Garcia para estar presente aqui na nossa cidade, para que a gente possa dar início de obras lá no hospital, mais de 200 leitos à disposição das pessoas do novo hospital regional, estadual, aqui na nossa cidade. E a gente vai continuar acompanhando e traz, é claro, toda a repercussão da visita do governador, amanhã, é claro, quando acontece essa visita, no período da manhã, à noite, no JR23, você já acompanha todos os detalhes, as informações. Passo a isso. Passo a isso.